Eu começo com o Divino Rufino trazendo informação de um grupo de bandidos que desviava, sabe o que? Carne suína. Esse grupo criminoso era envolvido no desvio de carga, no caso, carne suína. Divino Rufino, bom dia pra você. Bom dia, Aloares, bom dia a todos que estão ligados na Record TV Goiás. Aloares, em novembro do ano passado, um motorista de caminhão que transportava uma carga de carne suína, avaliado em 300 mil reais, procurou a Polícia Civil Goiana, alegando que tinha sido roubado, inclusive tinha sido até agredido aí durante o roubo. A polícia começou a desconfiar das informações dessa versão dele e acabou descobrindo que, na verdade, ele fazia parte de um grupo criminoso que desviou essa carga de carne suína. Nós vamos conversar agora com o delegado aqui da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Cargas, o doutor Diogo Barreira, que vai trazer mais detalhes pra gente aí dessas prisões. Doutor, boa tarde. Três pessoas presas? Exatamente. A Polícia Civil deflagou a Operação Carne Remosa na manhã de hoje, nessa madrugada, e prendeu três integrantes de uma associação criminosa que desviaram uma carga, um carregamento de carne suína avaliado em 300 mil reais. Esse motorista veio pra Goiás buscar essa carne, né, em um caminhão baú frigorífico, e parou em uma oficina mecânica, eletricista, e desativou o rastreador. Em seguida, ele com outros integrantes desviaram essa carga, a gente ainda não encontrou quem foi o receptador dessa carga, sendo que o caminhão roubado foi levado pro estado de São Paulo, onde foi preso em flagrante outro elemento dessa mesma associação criminosa. As investigações, então, continuam pra vocês tentarem localizar, identificar o receptador? Exatamente. Essa investigação ainda continua, foi preso três integrantes da associação criminosa, só que ainda não descobrimos quem foi o receptador dessa carga de carne roubada em Goiás, em novembro. Tem praticamente seis meses que nós estamos investigando esse caso. Um dos presos foi o responsável por desativar ali o rastreador do veículo, né? Exatamente. Um dos integrantes dessa associação criminosa é um mecânico, né, que inclusive ele destravou, desligou todo o sistema de rastreamento do caminhão a pedido do motorista, né, que é outro comparsa dele, e ainda tinha um outro motorista que levou esse caminhão roubado pra São Paulo. Possivelmente eles iam vender as peças desse caminhão em São Paulo. Essas pessoas já tinham passagens criminais? Vão responder por quais crimes? Exatamente. Todos tinham passagens criminais por crime de receptação. Um tinha passagem por tráfico de drogas e outro... Dois por receptação e por tráfico de drogas. Vão responder pelos crimes de estelionato e associação criminosa. Uma pena de aproximadamente dez anos de reclusão. Luares, conversamos com o doutor Diogo Barreira, aqui da DECAR. Tá aí, então, essa associação criminosa desarticulada pela polícia civil. E as investigações continuam, então, pra tentarem localizar o receptador, quem comprou essa carga aí de carne suína, avaliada em 300 mil reais. É uma carga que a pessoa só vai roubar se tiver a pessoa que vai comprar, que vai receptar esse material, né? Obrigado, Divino. Parabéns aí. A polícia conseguiu aí impedir a continuidade desse crime aí envolvendo carne suína. Obrigado. Divino Rufino trazendo a informação pra você.